Fala pessoal, tudo bem com você ou com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo aqui do canal PT no X-Trade. Hoje é segunda-feira, 29 de maio, 21 horas e 29 minutos, para não dizer 30, beleza? Esse vídeo aqui é de fechamento do COP100, que eu não fiz já há duas semanas, e deixei para fazer hoje, dia 29, em função do aniversário desse COP de seis meses, então hoje ele completa seis meses. É isso aí, eu já volto aqui a te explicar mais e vou mostrar na íntegra aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa um like, compartilhe e comente, tá? Beleza? São vários vídeos aí, atualmente são quatro COP Traders aí, com vários robôs que eu utilizo, os setups aí criados aí, os parâmetros por mim, e ao longo desse tempo aí a gente vai avançando, evoluindo e aprimorando passo a passo, né? Passito, passito. Beleza? Eu vou te mostrar aqui na planilha e também direto no MetaTrader. Fica comigo até o final do vídeo. Total deste COP, então, hoje chegamos a 122%, né? 122,2, olha os 2,2, eu, 2,2, eu sou fã do 2,2, 22, beleza? Seis meses, COP 100, conforme a capa do vídeo. Vou te mostrar agora, então, aqui no MT, MT5, MetaTrader, mercado funcionando, mercado andando. Aqui tem o robô 1 nesse ativo e aqui tem o robô 2 no outro ativo. Neste momento aqui a gente está com o drawdown dentro da normalidade, bem tranquilo, lado direito aqui, dentro dos parâmetros normais do COP. Lembrando que dias atrás eu saquei 80 dólares e vamos em frente. Então, está tudo tranquilo até aqui, tudo normal e a evolução está aí deste COP completando 6 meses. Vou te mostrar aqui a planilha, então, conforme eu sempre mostro nos vídeos. Então, 122% equivale a 12.202 dólares, lembrando que é uma conta centen, tá? Então, iniciamos com 100 dólares, que vira 10.000 dólares no MetaTrader. Assim, permite aquela pessoa que tem um valor baixo, tá? Iniciar com 100, 100 é o mínimo, né? Mas a pessoa, o máximo de valor não tem, a pessoa pode usar o valor que quiser, 200, 300, 400, 500. Então, o mínimo é 100 dólares, entendeu? Então, permite a pessoa iniciar. Daí tem um COP de 200, tem um COP de 300 e tem um COP de 800 agora. Então, cabe no bolso de várias pessoas e de vários perfis, né? O percentual é o que importa. Então, a pessoa não pode olhar, mas o João só tem 100 para entrar. O PT não só tem 100 para começar. Tá, se der 20% no mês, de 100 vai ser 20 dólares. Ah, 20 dólares é pouco. Cara, é 20%, meu amigo. É o que aconteceu até agora. Tá aí, deu a média de 20% por mês. Vai ser daqui para frente esse mesmo resultado? Ninguém tem como saber. Nem eu, só Jesus Cristo. Talvez, entendeu? Então, não dá para se basear que agora os próximos meses vai continuar nos 20. Eu acredito que vai reduzir. Por quê? Por quê? Porque eu fiz ajustes nos robôs. Sim, buscando mais segurança. Eu acredito. Isso é um chutômetro. Tá, um chutômetro aqui que eu acho que é capaz de a gente ficar na faixa de 15 daqui para frente. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Mas os 20 vai ser difícil em função de eu fazer alguns ajustes aqui nos dois robôs. Para buscar mais segurança, mais... Mas é... O meu foco é visando o médio e longo prazo. Vamos dizer, o longo prazo. Esse é o foco. Esse é o objetivo. Tá, então todo mundo sabe que quando tem um drawdown maior é preocupante. Então, hoje completamos seis meses, graças a gente não desistir. Graças a você que está assistindo esse vídeo também, que segue o copy, né? Ou está pensando em seguir. E saber que tem riscos. Sempre deixo bem claro isso. Tá? Hoje mesmo estava rodando um backtest nesse robô aqui, que é um robô bem complexo. Esse aqui do lado esquerdo é um robô bem complexo. Tá? E eu estava rodando os backtest fazendo mais os mínimos ajustes para melhor. Para melhor no quesito segurança. Mas pode ser que, como eu falei, que daqui para frente diminua a rentabilidade. Beleza? Então, até aqui aconteceu isso. Fecha esse ciclo e começa um ciclo novo aí a partir de agora. Então, hoje seis meses. Por que seis meses? Porque foi iniciado o dia 29 de novembro. Então, hoje 29 do mês 5, seis meses. Saquei 80 dólares. Dias atrás e tem um vídeo no canal. A rentabilidade das últimas duas semanas está aqui. 3,7%. Tá? Semana passada foi bem lenta e a semana recém iniciou, né? Recém iniciou no dia de ontem, no domingo. E hoje foi um mercado lento também. Então, vamos ver agora os próximos episódios. Mas aqui é a rentabilidade de duas semanas. Porque fim de semana passado, né? Não esse agora. O anterior, retrasado. Então, eu não tinha feito vídeo de fechamento. Basicamente, isso aí. Não tem muito que você prolongar aqui no vídeo. Histórico. Histórico, então, aqui, ó. 370, lá do direito, aqui, ó. Do dia 14. Do dia 14, que foi o domingo do dia das mães. Até hoje, dia 29, tá aí. 370 doletas, equivale a 3,7%. E a rentabilidade total, então, para finalizar o vídeo, né? Vamos para a reta final. Nós temos que colocar aqui o histórico total. Histórico completo. Histórico completo da conta. Dessa aqui foi iniciada uma conta zero, né? Está lá do direito, aqui, ó. 12.202, ó. 12.202 e fiz um saque de 80 dólares. Aqui não aparece o saque agora. Mas tinha que aparecer retirada 18. Mas não retirei 18, não. Eu retirei 8. Eu retirei 8. Mas pode ser que essa conta eu já estava usando antes, então. Provavelmente. Ah, sim, sim, sim. Estava usando antes, ó. Mas vamos fazer bem certinho, então. Quer ver, ó. Eu gosto das coisas bem certas. Vamos ver, então, aqui, maio. Vamos botar dia 29 de... Aqui, ó. 29 de novembro até hoje. 29 de maio. Ok. Está aí o resultado. Aí, ó. Continua aqui, ó. Retirada 18. Esquece isso. Deleta. Não sei por quê. Tá? Esses 18 que dei retirada. Eu retirei 8. Eu não retirei 18. Eu retirei 8. Muito estranho. Mas tudo bem. Aqui, ó. Retirei 8. Que são 80 dólares. Seria 8.000 dólares cents. Que é equivalente a 80 dólares. Espero que tenha ficado claro para você. É isso aí. Quiser seguir esse copy. Abaixo do vídeo tem a descrição. Tá? Abaixo do vídeo aí. Tem bem certinho a descrição. Tá aqui ela no bloco de notas. E até vou fazer um reforço a partir de hoje. Agora, nesse vídeo aqui. Um comentário e um reforço sobre a performance dos 20%. Tá? Já vou falar mais sobre isso. Se você quiser seguir esse copy. Aqui está aqui as informações. Que está abaixo do vídeo aí. As informações. Tá? Tem que... O tipo de conta que tem que ser. Aqui tem o link de cadastro. E abaixo do vídeo. O meu link de cadastro. Caso você já tenha conta. Tem que usar meu código. Na hora que for abrir a conta operacional interna. Que está aqui. Tem que ser no MetaTrader 5. ProCente. Está aqui o tipo de conta, cara. É só seguir isso aqui. Tá? Não é seguir o... O outro jeito. Ah, eu vou fazer como eu quero. Não, cara. É isso aqui, meu. Não tem outro caminho. Tem que fazer certinho para dar certo. Tá? O nome da estratégia aqui. Bot MT5 Red. É só tu ler. Abaixo do vídeo. Mínimo é 100 dólares. Pessoal. Performa deste copy. Desde o início. Ela está ainda no momento. Se você olhar no site da RoboForce. Ela está free. Tá? Porque no MT5. No MetaTrader 5. A corretora não está automatizada. Ainda para pagar a performance automaticamente. Para nós que fornecemos sinais. Provedores de sinais. No MetaTrader 4 já é automático. Então eu vinha deixando. Mas comecei já a cobrar. Uns 2, 3 meses para cá. Comecei a cobrar quem quisesse colaborar. Com os 20%. Então até agora. Até hoje. Poucas pessoas colaboraram. Tudo bem. Está tudo certo. Mas a partir de agora. Eu conto com a colaboração de todos. Tá? A partir deste dia primeiro. Que é. Essa semana agora. Quinta-feira. Né? Então se você assistir esse vídeo. Até quinta-feira. Que você já está seguindo esse copy. Hoje são 62 ou 63 pessoas. Como que faz esse acerto. O PT não me chama no privado. No grupo lá. Que eu tenho. O grupo do copy. Eu posto lá. A chave Pix. Ou minha carteira de USTT. A pessoa faz o cálculo. Tá? Então a partir deste dia primeiro. Agora. De junho. Eu conto com a colaboração de todos. Tá? Então agora. Eu acho justo. Aí são 6 meses. Ficava meio livre. Cada um colaborava. Então para você ter uma ideia. No mês passado. Só para ter uma ideia. Tem 62 pessoas seguindo. No mês passado. 14 pessoas colaboraram. Os outros não. Mas a partir de agora. Eu conto. Com o máximo de pessoas. Ou quase todo mundo. E colaborar. Que eu acho justo. Né? Eu estou dando aqui. Meu trabalho. Meu melhor. Monitorando. Me preocupando. E não é fácil. Se fosse fácil. Todo mundo faria. Tá bom? Espero que entenda o meu lado. Ainda é manual. Como que faz? Tá? Me chama no privado. Né? No meu Telegram. No WhatsApp. Eu não estou seguindo o teu copy 100 lá. Mas a maioria das pessoas estão no meu grupo. Então já sabem como é que funciona. Faz o cálculo. O mapa. Então como é que eu faço? Cara. É fácil. Você começou a copiar o copy com 100. Tá? 100 dólares. E há um mês atrás. E hoje tem 120. Cara. Rentabilizou 20 dólares. Simples. Tá? 20 dólares vezes 20, 20, 20 vezes 20% que é a minha performance. Vai dar quanto? 4 dólares. 4 dólares você me manda e 16 fica com você. É isso aí. Entendeu? Ah, mas eu sei que tem pessoas que estão seguindo com 1.000 dólares. Eu sei. Eu sei que tem pessoas seguindo com 1.000 dólares. Então 1.000 dólares 20% quanto é que é? 200 dólares que produziu no mês. Vezes 20%. Quanto é que dá? Dá 40. Estou certo, né? 2 vezes 2, 4. Dá 40 dólares. 40 dólares a pessoa me manda e ela fica com 160. Tá? Que é um número redondo só para ela entender. Tá? Então não importa se é quebrada. Ela tem que ter a planilhazinha dela. O dia que começou. Ah, começou com 100, com 150, com 200, com 1.000, com menos, com mais. Não importa quanto. Ela começou a seguir o copy. Deu 30 dias. Todo dia primeiro faz acerto. Beleza? Grato. A corretora prometeu que logo em breve vai funcionar isso aqui automatizado igual a MetaTrader 4. Mas já se passou seis meses e até agora a corretora ainda não ativou essa parte automatizada, que é chata. Mas, por enquanto, está sendo assim no privado. Mais um detalhe para terminar o vídeo. Ah, a Maria começou a seguir esse copy 15 dias atrás. Só acerta no próximo mês, tá? Nem se preocupe em calcular 15 dias, tá? Isso aqui eu falo para quem já está seguindo no mínimo 30 dias. No mínimo. Tá? No mínimo 30 dias para trás. Porque senão, ah, o Joãozinho começou a seguir com 100 dias atrás e agora está recém com 108 dólares. Não esquece. Deixa para o próximo dia primeiro. Entendeu? Ficou claro? Acho que sim, né? Valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E vamos em frente. Tchau. Tchau.